Parece que estamos sendo feitos de palhaços e quem paga pelo circo é o povo brasileiro. O problema é que o que se decide no camarim não tem sido compartilhado no picadeiro. Os palhaços que dançam no picadeiro não têm acesso às benesses que são compartilhadas no camarim. E agradeço em especial a atenção neste plenário, porque me parece que está despertando nos nossos colegas parlamentares o interesse daquilo que eu agora falo, porque realmente todos nós aqui, eu vou repetir mais uma vez a palavra do deputado Chico Alencar, parece que estamos sendo feitos de palhaços. E quem paga pelo circo é o povo brasileiro. Não dá para continuar desse jeito, onde o picadeiro nada vale. O que vale é o que acontece no camarim. É o contrário. Mesmo no circo, deputado Chico Alencar, mesmo no circo o que vale é o picadeiro e não o camarim. Mas aqui no Congresso Nacional, é no camarim que se decidem as coisas. É ali que se decide se se quer a toalhinha cor-de-rosa ou o chá indiano, ou se faz exigência de refrigerante light. É tudo no camarim, ali se decide. O problema, aproveitando essa analogia que acabou de me vir aqui a mente, o problema é que o que se decide no camarim não tem sido compartilhado no picadeiro. Os palhaços que dançam no picadeiro não têm acesso às benesses que são compartilhadas no camarim. Ou estou falando uma inverdade aqui. Eu não sei, porque eu também não participo nem no camarim e muito menos do picadeiro, não como palhaço. Mas pelo que eu tenho ouvido por aí, a grande reclamação é essa. Olha, no camarim lá, estão decidindo o futuro do Brasil. O acesso que vão ter a Ministério A, B, C, Estatal, X, Y, Z. Mas nós aqui que fazemos a roda girar e o povo aplaudir, rir e pagar a conta, Acesso nenhum temos às benesses lá no camarim, Marco Feliciano. Não é isso que nós estamos ouvindo? Portanto, caros colegas parlamentares, quem não quiser mais ser feito de palhaço nessa casa, tem uma enorme oportunidade hoje de enterrar essa medida provisória do governo Lula e retomar a estrutura administrativa anterior, reduzindo desses 37 ministérios para pouco mais de 20. E nas mãos do Lula, ainda é demais. Ainda é demais. Pelo que se fala por aí, 1 bilhão e 700 milhões de emendas estariam sendo negociadas no camarim. Hoje, mas, pelo que se ouve no picadeiro, as emendas negociadas no camarim não chegarão ao palco principal. Não chegarão àqueles, repito, que fazem o povo rir e bater palmas. Aqui, senhor presidente, eu quero, sem recorrer mais à ironia, mas agora à seriedade, que precisa caracterizar um mandato parlamentar de deputados federais eleitos pelo povo brasileiro para a Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, conforme reza a nossa Constituição. Vamos começar por nos respeitar a nós mesmos. Deputado Alberto Fraga, Vossa Excelência, que é um deputado experimentado com vários mandatos. Vossa Excelência, deputado Alberto Fraga, já viu uma sessão ser chamada às 9h55 da manhã e às 20h20min. Não é que não começou ainda. Não se tem ideia se vai começar ou se vai votar alguma coisa. Isso aí não é menos do que palhaçada. Isso não é menos do que desrespeito. Isso não é menos do que demonstrar que tem razão, independentemente do mérito, e não vou entrar, os liderados desta casa, que já não estão mais satisfeitos com os seus líderes. que talvez, como eles mesmo argumentam, não tenham culpa no cartório, porque estão sendo enrolados, por quem não mandou a toalhinha cor-de-rosa, por quem disse que ia mandar um refrigerante light, nem a castanha de caju está chegando. No camarim, como é que vai ser distribuída no picadeiro? E nós aqui palhaços esperando alguma coisa acontecer. Senhor presidente, é hora desta casa se respeitar. Temos uma medida provisória na pauta. Se acontecer de vir a ser votada, eu peço aqui aos colegas parlamentares, porque cada um aqui tem um voto conforme o mandato dado pelo povo que o elegeu. Vamos enterrar esta medida provisória. E falo não apenas como vice-líder da oposição, sobretudo como um deputado que quer honrar o seu mandato e quer ver todos os mandatos aqui honrados. Vamos enterrar esta medida provisória e dizer ao povo brasileiro que este parlamento é independente e realmente vale a confiança que botou no mandato de cada um de nós. Obrigado, presidente.